Meu querido pai ó, meu querido pai ó, meu querido pai ó, meu querido pai ó, é onde eu moro, onde eu guardo as minhas coisas, onde a chuva não me alcança, nem o vento e nem o frio, onde eu durmo, onde eu relaxo, a minha casa, onde eu me sinto bem. Meu querido pai ó, 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 é arejado, muito bem iluminado, a vista é linda, tem primeiro andar e cada segundo andar, tudo muito organizado, arrumado, cada coisa em seu lugar. Meu querido pai ó, 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 é esse que tá aqui ó? Uhul, vai daqui! Yes!